Bom, a gente volta a falar da chuva que atingiu a nossa região nesta tarde. Você vai ver agora imagens da Avenida General Marconde Salgado, na região do Bosque. Por causa do vendaval de quase 100 km por hora, uma árvore caiu sobre um ponto de ônibus. Um passageiro que estava no local chegou a ficar preso na estrutura, foi retirado pelo corpo de bombeiro sem ferimentos graves. A árvore também atingiu dois veículos que estavam parados no semáforo. Os homens do corpo de bombeiros foram acionados, mas nesse caso não houve feridos. E agora mais da chuva, você vê imagens enviadas pelos telespectadores aqui à Band. Essas fotos mostram a queda de uma árvore no Jardim Campos Elíseos. Um carro foi atingido, mas ninguém ficou ferido. Também no Campos Elíseos, essa outra imagem mostra a quantidade de chuva que atingiu o bairro. No Guanabara também houve queda de árvore e um veículo também foi atingido. Não houve feridos. A mesma situação foi registrada por outro telespectador no Jardim Aurélia, região da John Boydum Op. No Parque das Universidades, é possível até ouvir o barulho do vento. Na cidade universitária, os nossos telespectadores também enviaram ao WhatsApp da Band imagens de árvores caídas. Também é possível ver que o dia virou noite na nossa cidade. Bom, a previsão é de chuva, pelo menos até o fim de semana, chuva que melhorou a situação do rio Atibaia. Hoje, a vazão chegou a 14 metros cúbicos por segundo. Apesar de ser uma boa notícia, a média não chega nem perto da registrada historicamente, viu? Seria de 62 metros cúbicos por segundo em setembro. No entanto, a possibilidade de o rio voltar a ter restrição na captação, pelo menos por enquanto, está descartada. E a Secretaria de Saúde de São Paulo começou hoje a aplicar a segunda dose da vacina contra o HPV, que pode causar o câncer do colo de útero. Em Campinas, mais de 56 mil meninas com idades entre 9 e 11 anos já receberam a primeira parte da imunização. A meta é imunizar 80% das garotas nessa faixa etária. Apesar de já ter começado a segunda fase da campanha, as primeiras doses ainda estão disponíveis nos centros de saúde. E a Unimed Campinas, que atua em 13 municípios da região metropolitana e tem 830 mil associados, vai operar o antigo hospital infantil Álvaro Ribeiro. De acordo com o presidente José Wintzor Rosa, o arrendamento do prédio vai viabilizar para a cooperativa médica 99 leitos, a maior parte deles voltada para o serviço de oncologia. O restante será destinado aos pacientes atendidos em casa pelo serviço da Unimed. O projeto executivo de reforma das instalações já está em andamento. No momento, a Unimed estima que a inauguração será possível em oito meses. A cooperativa também anunciou ontem a operação de um pronto atendimento para os associados em Sumaré. O serviço conta com cerca de 20 leitos. A prefeitura de Indaiatuba vai aproveitar a inauguração da barragem do rio Capivari para tentar um lugarzinho no livro dos recordes. A ideia é plantar 110 mil árvores em menos de uma hora. A nova barragem construída no rio Capivari Mirim tem 400 mil metros de espelho d'água. O rio é responsável por quase 39% da produção de água de Indaiatuba. A obra está sendo construída em uma área de 1 milhão e 200 mil metros quadrados. Ao todo, foram investidos cerca de 30 milhões de reais, sendo 12 milhões e meio do governo federal. Quem autorizou a construção da obra aqui foi a CETESB, já que para a implantação da barragem foi necessário derrubar uma parte de mata que cobria a área. Em contrapartida, o poder público se comprometeu a refazer o plantio de árvores nativas. E para a ação não passar em branco, essa medida vai contar para que a cidade dispute um espaço nas páginas do Guinness Book, o livro dos recordes. A tentativa é plantar o maior número de árvores no menor tempo. Uma hora. Junto com isso vem a conscientização, como vai ter uma mobilização muito grande de pessoas. Primeiro que eles vão estar conhecendo essa barragem, vão estar conhecendo a represa. Segundo, as questões ambientais. E terceiro, que aqui futuramente pode ser um parque a ser desfrutado pela toda a população também. Na ação que deve acontecer em novembro, vão ser plantadas 110 mil mudas iguais a esta. A intenção do poder público é a preservação do espaço. A gente está fazendo esse plantio para quê? Para segurar a erosão, para preservar as nascentes, para essas árvores crescendo formar novamente a mata ciliar e a fauna nossa aqui, ao entorno da represa, que ela frequente e ela se reproduza junto com essa mata ciliar em torno da represa. As mudas já estão todas preparadas em um viveiro. A ideia é cobrir toda essa área aí, que hoje só tem terra. Ela funciona como um pulmão. É um grande reservatório de água natural. Porque se nós não tivéssemos essa barragem, essa água estaria no rio abaixo. E também para um controle do rio para baixo também, em sentido Montemor, Capivari, até controlando enchentes nas cidades aí abaixo de Indaiatuba. E no próximo bloco aqui do Banho de Cidade, mais informações da chuva aqui na nossa região. E no próximo bloco aqui do Banho de Cidade. Obrigado.